Oiê, sou Juliana Nicoli, participei da 6ª edição do Masterchef Amadores e eu recebi uma tarefa nessa quarentena de fazer uma receita pra vocês aqui da minha casa pra vocês fazerem na casa de vocês. Eu vou fazer um bacalhau, que inclusive eu fiz no programa, que fica delícioso. Ele vai com molho de tomates e manjericão e de acompanhamento batatinha cozida na manteiga depois. A receita tá aqui, ó. É só conferir toda ela descritiva aqui pra vocês, tá? Vamos começar? Eu vou pegar as postas de bacalhau. Elas estão dessalgadas, tá? E vou pôr aqui num refratário que possa ir ao forno. Nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus. Então as minhas postas, elas não têm sal, tá? E eu vou colocar aqui elas, todas elas, num refratário. É simples demais. Eu tenho alho descascado. Eu vou usar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez cabecinhas de alho já previamente descascados. Eu vou jogar aleatório aqui em cima. Além disso, eu tenho cebola roxa da pequenininha. Mas você pode usar a sua cebola tradicional cortada em quatro ou em oito, tanto faz. Vou jogar aqui também, ó. Tá vendo que eu não tô colocando sal, tá? Não vou colocar sal. Além disso, eu tenho um pouquinho de folhas de manjericão. Ó. Todas elas vou jogar aqui também. E, basicamente, pra eu assar este bacalhau, é só isso, ó. Olha que coisa mais linda. Ó, pra vocês verem. E aí eu venho aqui, ó, e coloco quase que 500 ml de azeite, tá? Vai bastante azeite. Eu vou querer que ele cozinhe em imersão, por baixo do azeite, ó. Pra mostrar pra vocês, aqui tá o nosso bacalhau. Debaixo de todo aquele azeite que eu coloquei. Aqui é manjericão, a cebola roxa e o alho. Se você quiser, ó, você pode colocar grãozinhos de pimenta. Ó, que delícia. Só pra saborizar esse azeite. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse refratário aqui inteiro e vamos levar ao forno, ó. Como ele tá coberto pelo azeite, eu não vou colocar nada nem em cima dele. Eu só vou deixar ele aqui. Nós vamos fechar e deixar. Nosso bacalhau tá lá no forno, a 180 graus. Ele vai ficar lá, aproximadamente, por 25, 30 minutos, imerso lá no azeite, cozinhando, até soltar as pétalas e ficar uma delícia. Aqui eu tenho uma panela com aproximadamente 2 litros de água, tá? Todas as vezes que a gente vai fazer batata, como eu disse, a gente começa o cozimento dela com água fria. O que eu vou fazer? Eu vou colocar sal nesta água, aproximadamente, vamos lá, algo que fique... Sabe gostinho de água do mar? A gente aprende na escola, principalmente, que a água tem que estar salgada. Pra que ela possa também dar uma temperadinha. Água, sal. E agora eu venho aqui com a minha batata, que já tá lavada e com casca. E nós vamos levar ela pra cozinhar, até ela ficar mais molinha, pra gente poder servir junto no prato. Sabe o azeite do cozimento do bacalhau? Eu vou usar ele, inclusive, pra poder saborizar essa batata no final da preparação. Agora nós vamos lá pro fogão e vamos começar o nosso molho. Ó, minha batata tá aqui, ó. Acabei de ligar em água fria, pra iniciar o cozimento. E eu tenho uma panela aqui já em aquecimento. Se eu comecei minha receita com azeite e tudo mais, eu vou acompanhar isso tudo. Eu vou pôr aqui uma colher de azeite pra iniciar o nosso molho, tá? Vou deixar aquecer um pouquinho. E eu vou iniciar o nosso molho com a cebola. Nós vamos deixar ela suar. Deixa a cebola suar aqui na panela. Eu tenho uma cebola e meia aqui pra este molho, tá? E eu tô usando aqui quase que três latinhas de tomate pelado. Então, ó, vou deixar ela aqui suar. Vou mostrar pra vocês já já como fica. E vou acrescentar agora, logo quando ela inicia, que ela ainda tá com esse barulhinho de tshhh, sabe? Eu vou acrescentar cerca de oito cabeças de alho picadinha. Ela tá picada bem pequenininha, ó. Nesse molho hoje eu não vou usar nenhuma bebida alcoólica, mas se você quiser colocar e acrescentar vinho, fiquem à vontade, tá? E a cebola tá suando aqui, ó. Vou pegar uma colher e meia, aproximadamente, de extrato de tomate e vou acrescentar aqui nessa preparação, tá? É... Normalmente o molho de tomate ele fica um pouco ácido. Pra que a gente diminua a acidez, a gente, ó, põe esse extrato aqui junto com a cebola. Deixa eu dar uma... Uma dica pra quem quiser diminuir a acidez de molho é acrescentar um pedaço de cenoura, ó. Essa é uma cenourinha orgânica. Você acrescenta um pedacinho de cenoura, deixa lá durante todo o cozimento e ela tem um sabor mais adocicado e ela diminui a acidez do molho. Pra você não precisar colocar açúcar ou não colocar alguma outra coisa, você acrescenta um pedacinho de cenoura. Eu tenho aqui um pedacinho pra acrescentar. Meu extrato já tá aqui, agora é hora de colocar meu tomate pelado. Eu até agora tava em fogo alto, eu vou diminuir, vou deixar ele em fogo médio e eu vou querer que essa água desse tomate pelado tá reduzindo com o cozimento. Agora é hora de entrar pro meu buquê garninho. Vou colocar aqui, ó, dois pedacinhos de cenoura, grandes mesmo, pra que depois eu possa ver e retirar do molho, porque eu não quero que ela fique aqui. E além disso, eu vou colocar quase que uma mãozona cheia aqui, ó, de manjericão. Eu quero bastante sabor de manjericão nesse molho. Nesse momento, logo no início, eu vou colocar uma pitadinha de pimenta, mas só uma pitadinha, tá? O sal, a gente só vai ver no final, porque eu ainda vou colocar nessa preparação, ó, azeitona preta. E azeitona preta tem um alto teor de sal, de sódio aqui, ela é bem salgadinha. Então eu só vou mexer no sal no final da preparação. Enquanto isso, ó, a nossa batata tá aqui doadinha, ainda iniciando o cozimento. Daqui a uns 5 minutinhos eu acrescento a azeitona pra dar um sabor, acrescento cebolinha picada, e aí eu vou ver o tempero do que eu quero aqui. Olha aqui, ó, meu molho tá em cozimento. Vou deixar ele aqui, ó, e tá em temperatura média no meu fogão. E a minha batata, ó, tá iniciando o cozimento, ela tá começando a ferver agora, ela ainda não tá fervendo. Eu vou deixar aqui até ela ficar molinha, tá? 5 minutos de cozimento, ó. Agora eu venho aqui, ó, com a minha cebolinha picadinha. Eu tenho algumas folhazinhas de salsinha, tá vendo? Minhas azeitonas. Eu tenho aqui aproximadamente 10 colheres dessa daqui, de azeitona preta, tá? Cuidado pra não colocar o líquido. Se você quiser com uns pedacinhos de tomate, você deixa assim. Se você quiser com menos pedacinhos de tomate, você vai deixar ele em cozimento, em fogo baixo daí. E, ó, bem baixo, e vai deixar ele aqui por um bom tempo. Enquanto isso, ó, eu abaixei um pouco, minha cenoura tá aqui, ó, pra vocês verem. Eu abaixei um pouco o fogo e vou deixar. De vez em quando, sempre mexa, tá? Meu molho tá quase no ponto. Eu já vou mostrar pra vocês e agora é hora de temperar, tá? Pimenta. Eu acho que o mais legal dessa receita é justamente porque ela é uma receita simples. Não vai muita coisa diferente. Eu acabei de experimentar, por isso eu tô colocando, ó. Coloquei umas 4 pitadinhas de sal. E só pra vocês saberem que eu, particularmente, adoro esse molho. Tem apimentadinha porque ele é até um pouquinho adocicado. Então, este é o ponto do meu molho, ó. Bem pedaçinho. A hora que você vê que a batata começou a subir, dá pra você saber que ela já tá quase pronta. Ó, minha batata tá aqui e, ó, entra a faca e sai na maior facilidade. Ou seja, tá no ponto que eu vou desligar. Meu molho tá pronto. Antes de desligar, tem um segredinho pro molho ficar uma delícia, ó. Vou pegar uma colher de manteiga, vou pôr aqui, ó, e vou mexer, mexer bem aqui, enquanto ela, pra ela dissolver. E agora é a hora de tirar a minha cenoura, meu buquê garni, tirar tudo daqui e já começar a preparação. Ó, escorri toda a minha batata. Vou pegar uma colher de manteiga. Minha manteiga já derreteu. Vou pôr o alecrim pra aromatizar. Algumas, ó, eu cortei ao meio. E, ó. Pouquinho, uma pitadinha de sal nessa manteiga. Meu molho já tá aqui, minha batata tá prontinha. Meu prato tá preparado aqui. E aí, ó, eu deixei algumas folhinhas de manjericão pra gente jogar aqui, ó, fresquinha por cima do molho. E vou tirar o bacalhau do forno. E de leisura o nosso bacalhau. Esse molho dá pra vocês usarem na preparação que vocês fizerem, numa massa, numa carne ou alguma coisa. Muito obrigado, Masterchef, por me fazer, ó, voltar pra relembrar aqueles momentos incríveis que a gente passou. Eu sou Juliana Nicole, meu Instagram é Juliana Underline, Nicole Underline. Eu tô nas redes sociais com muita coisa boa, com muita receita deliciosa. Masterchef, ó, um beijo, obrigada!